A polícia! Não, não, não! Santa Úrsula traz Marcos Cazu do Circo de Soleil para a chegada do Papai Noel. Com o tema Jardim de Noel, que presta uma homenagem ao ano da França no Brasil, o Shopping Santa Úrsula inaugurou sua decoração de Natal com o espetáculo que teve a presença de Marcos Cazu do Circo de Soleil e marcou a chegada do Papai Noel. Entre acrobacias, teatro e música, o espetáculo assinado por Eulalac Produções Artísticas abordou a preocupação com a preservação do meio ambiente. Acordeonistas abriram o evento recepcionando os clientes com música típica popular francesa e distribuição de sementes vivas. Marcos Cazu fez um palhaço menino que aprende com espantalho a cuidar melhor do mundo e do meio ambiente. Cazu mostrou aos clientes do Shopping alguns números próprios que mesclavam performance, humor e poesia. Você é um orgulho para nós, porque você é o único integrante brasileiro que está no espetáculo Alegria do Circo de Soleil. Esse espetáculo de hoje tem uma mensagem muito forte. Temos que cuidar do nosso planeta Terra. Imagine se o planeta Terra fosse preto e branco, não teria felicidade e muito menos alegria. E a mensagem é essa, vamos cuidar com amor, com carinho do nosso meio ambiente, cuidar da nossa fauna, dar mais atenção a isso, porque o mundo está muito materialista. Não existe mais compaixão no nosso planeta Terra. E como minha avó disse, o melhor presente para qualquer ser humano é a risada, a gargalhada. E eu acho que eu como a figura, o Clão Cazu, que é o palhaço, eu tenho o meu narizinho vermelho e eu tenho essa brecha, essa porta aberta para mandar essa mensagem, para dizer às crianças. Você viu? Quando eu falei assim, quem aqui já plantou um feijãozinho? Você viu? Todas as crianças. Todo mundo. Todo mundo. Eu. Imagina se o planeta pudesse plantar uma árvore, né? Poxa, eu amo o nosso planeta Terra. Sou por emoção. Não precisa chorar, não. Não, não vou, não vou. Com a proposta de transformar o Santa Úrsula num lindo jardim, a decoração do Natal está diferente, colorida, alegre, inspirada nas plantas e nas flores.